Bom dia, gente. Olha nós aqui outra vez. Juntinhos no café da manhã. Eu ainda encho o saco dele. Ele ainda tenta picar eu. Mas a gente vai indo, convivendo. Com quem ainda está em tratamento. Eu vou fazer exames amanhã. Quem é ela? É. Amanhã eu vou pular bolatório. Hã? É. Queria ver como é que é o aparelho de passarinho, viu? Ela vai passar um cotonete no meu biquinho. Hã? Ah, então foi no do cu. Vamos pôr o cotonete no seu biquinho, Kuki? Fala não. É os dois ou ela só? Não, só ela. Ela encheu o bico de comida e olha aí o resultado. Eu quero despejar tudo aqui do meu prato. Que porcaria é essa? Não, ele come o chefeiro. Olha aqui, ela está comendo, viu? E ele... É, menininho? Lá na gaiola você não come, filhinho. Por que você não come na gaiola? Porque você come assim. Precisa dar... A nossa menininha. Né, minha menininha? Põe dois aqui, bonitinha. Muito bico. Hum, tanto. É. E essa menina, Loura? Está mais gordinha. Vamos ver se sarou. Vem, filhinho. Vem comer aqui. Corra, mãe. E a linda pede comida para ele. A Bisa acordou atacada nos beijos. É. Vem se unir os dois, né? A Bisa não gosta de separação. Nem de briga. Né, meu menininho? Meu neném, gente. Mãe, vem dar remédio no meu bico, hein, mãe? Não bota o ticho. Olha, eu machuquei minha asa. Agora minha mãe dá remédio no meu bico todo dia. Ele está tomando remédio ainda, Tira? É. Onde você vai fazer em cima do pão? Não, não, meu filho. Espera aí. Não. Não. A Bisa já está preocupada? É. Está faltando isso, faltando aquilo, faltando isso, faltando aquele outro, aquele outro, aquele outro. Pronto. Agora a Bisa... Pelo amor de Deus, que não chega do trigo. Mãe, eu botei do fubá. Se faltar trigo, a Bisa não vive mais. Não. E aí? Como é que vai fazer? Como é que a Bisa vai ficar sem pão? Fazer polenta. É. E aí não tem nem fubá, nada. Nossa, ontem fechando, vi o jornalista. Nós vamos comer agora. Beijo, gente. Tchau. Tchau.